A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela Só pra ela, só pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela É só dela, é só dela É só dela, é só dela A menina da janela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Hoje acordei com saudade Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um luva qualquer Dançar o brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar seus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar sua boca Avermelhada de batom O dia está lindo O dia está lindo E a noite espera Por mim e por você Vem comigo Viver a vida Para um luva qualquer Dançar o brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Aonde está você Minha querida Minha querida Vem comigo Vem comigo Ver um filme qualquer Vem comigo Ver um filme qualquer Vem comigo Vem comigo Viver a vida Vem comigo Para um luva qualquer Dançar o brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo, eu adoro você Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está soprando E os sinais da Almirante Barrovo estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento Em uma passarela da BR-316 No lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Meu amor, libera logo essa parada Uma noite não é nada, sei que você tá afim Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer De jeito nenhum e ainda diz que é Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita E o sinal da Almirante Barroso tá aberto para nós Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento Em uma passarela Em uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita O grande repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração você deixou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração você deixou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou, meu coração você deixou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou, meu coração você deixou E me deixou tão triste assim sem ter você Vamos virar a situação entre você e eu Ontem eu vi você Em sonho, no sonho Ontem eu te beijei No sonho, meu sonho é ter você Aos meus pés Mas tão pra te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho de viver Com você Ser sempre real Nós dois Sempre acordar Nós dois Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Mundo real Paixão de um mortal Você sumiu Meu bem de mim Na estação E o trem partiu Eu não vi qual A direção E me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Ou sonhar Te encontrar Ou sonhar Ou sonhar Preciso te encontrar Ou sonhar Ou sonhar Pra sempre De te amar Ou sonhar Ou sonhar Te encontro Em Marabá Você sumiu Meu bem de mim Na estação E o trem partiu Eu não vi qual A direção E me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Ou sonhar Te encontrar Ou sonhar Ou sonhar Preciso te encontrar Ou sonhar Ou sonhar Ou sonhar Pra sempre De te amar Ou sonhar Ou sonhar Ou sonhar Te encontro Em Marabá Para ter Ou sonhar A